Aleluia. Olha, eu não sei porque que muitas das vezes eu estou batendo muito nessa tecla hoje de abatimento. Por qual o motivo, Bruna, que você está batendo nessa tecla de abatimento? Abatimento no momento que você está se sentindo tão, às vezes, aflita, entristecida, desanimada. Essa semana mesmo aconteceu isso comigo. Eu me vi abatida, eu me vi entristecida aqui dentro da minha casa e olha que Deus tem abençoado tanto a nossa família, as nossas vidas. E muitas das vezes nós não percebemos que Deus cuida dos detalhes para a gente. Ei, Ele cuida dos detalhes para você. Não se preocupe, não se preocupe. Faça como a irmã Janaína diz. Entrega nas mãos de Deus e deixa Ele cuidar. Não pegue de novo, não. Não pegue de novo, não. Deixa que Ele cuida. Ele é perito em realizar milagres. A gente muitas vezes pensa, né? Ah, só um milagre de Deus? Mas fala meio que duvidando. Não, mas tome posse da sua bênção nessa noite. Tome posse daquilo que você veio buscar da parte do Senhor nessa noite. Porque Ele diz para você que Ele cuida. E Ele cuida de você. Aleluia. Olha o que Deus diz para você nessa noite. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. O Seu estar de pronto e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Agarraba todo o vosso. Eu creio em ti. Eu olho para ti. Eu olho para ti. Eu olho para ti. Eu olho para ti. Quando você sente medo. Do teu lado. Eu olho para ti. E é bom que você saiba. Que Ele sente a tua dor. E nunca se esqueça que o mar. Ele pode acalmar. E que Ele sabe o tempo certo. Da vitória te entregar. Esse tempo é necessário. Para te amadurecer. E depois tem novidade para você querer. Eu cuido de ti. Deus diz para você que Ele cuida. Ele cuida de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comente a sorrir. O que eu tenho. Olha o que Deus disse para você. É bem maior. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia. Comece a sorrir. Porque Deus cuida de você. Ele cuida de você da sua família, da sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe muito esse ministério. Esses cultos online. Que Deus possa estar colocando mais e mais pessoas que estão ajudando nós aqui. Né, pastor? Praise the Lord. Então, Bruna. Eu gostaria que você não abandona nós também. Por favor. Não, não. Never. Fala, fala. Never. Never, never. Yes. Never, 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 never. Alright, honey. Never. Ok? Eu vou te ensinar inglês. Vou te dar um louvor em francês também. Não esquece, tá? Vou curar um horário. Entendeu? Daí vou te ensinar um louvor em francês. Você e o irmão Dinaina gostariam que venha você. Sabe que canta em francês antes do final do ano. Antes do final do ano. Gostaria que você canta um louvor em francês. É um louvor em inglês. Vai ser uma benção para a glória de Deus. Não para aparecer para o que você pode louvar, cantar Deus, fazer as línguas. Não, não. Não é para a glória de Deus. Tá bom? Deus ama, Deus gosta quando você coloca os teus talentos. Sonos para seguir. Obrigado.